O chão falso, aqui as calhas serão os caminhos de cabos, e aqui este é o sistema mais versátil, mais flexível que pode haver numa instalação pelo chão, é este, podemos mudar para qualquer sítio, uma caixa de ligação, isto para open spaces é o que se usa mais, porque permite, é flexível, e depois há sistemas de ligação elétrica rápidos, que é possível de noite para o dia mudar todo um, 50, 100 caixas de sítio, é possível, porque não há ligações a fazer de perto, é só ligações de encaixe, com extensões e tudo mais, há uma preparação, pode ser, salvo por preparada de início, pensada para isso, para a flexibilidade, é possível deixá-la com essa possibilidade de alterações muito rápidas, sem paragens.